Bem-vindos, Nauros e Guerreiros, aqui eu sou, hoje eu vou fazer uma mega promoção de 25% de desconto na loja do canal RetroQuest.com.br Você vai comprar diretamente lá do site, eu vou enviar aqui dos Estados Unidos pra você que está no Brasil. Você adiciona o produto no carrinho, calcula o frete lá no carrinho também, faz pagamento por PIX ou cartão de crédito parcelado, tá? 3 vezes sem juros, acima de 3 vezes já começa a ter juros, tá bom? E qualquer dúvida você pode entrar no WhatsApp da loja também, que vai estar lá em cima, é só você dar uma olhada lá. Se quiser fazer encomenda também, pode fazer, tá? E o cupom de 25% de desconto vai ser RQ25, tá? RQ25 vai te dar 25% de desconto em qualquer produto, tá? Qualquer produto da loja lá você vai poder ter 25% de desconto. E se você paga por PIX você vai ter mais desconto ainda, tá? Então o desconto vai aumentar bastante. Então eu vou mostrar aqui o site pra vocês verem, ó. Pra ver se vocês se interessam com alguma coisa. Vamos começar com uns produtos aí que saíram recente até, ó. Esse Shadow of Destiny, tá? Não tô colocando tanta coisa na loja, né? Em estoque, no site, porque eu tô fazendo muita encomenda, tá? Mas quando aparece uma coisa ou outra eu tô colocando. Vou ver se eu dou uma tonada mais pra frente no estoque também. Mas eu tô recebendo tanta encomenda, tá ficando difícil de colocar produto em estoque, tá? Então tem o Shadow of Destiny aqui, ó. Esse aqui tá completo. Final Fantasy também, 8 completo. Guitar Hero 3. Loco Roco. Tem Medal of Honor Frontline aqui. Crash Bandicoot. Esse aqui é o Greatest Hits, né? Tony Hawk's Pro Skater 2. Tem o Need for Speed. É o primeiro Need for Speed naquela caixa longa. Muito bonito também. Temos o primeiro Tony Hawk's aqui, ó. Pro Skater. Também é um jogo muito bom, né? O 007, gente. Under Fire Crash. Tudo no preço baixo, ó. Tipo, ó. 68, 72, 57. 123. Tem uns que são mais caros, né? Tipo, essa long box tá 287. Mas, cara, preços bem... Bem baixos aqui. Final Fantasy por 200, né? Shadow of Destiny também por 200. Tem Need for Speed Carbon. Dino Crisis é um jogo mais caro, né? Esse tá sem as folhas internas do manual. Tem só, tipo, a capa, assim. A não ser que você fique abrindo o manual pra ler. Visualmente não vai mudar nada, assim, sabe? Ridge Racer 5. É um jogo legal. Gran Turismo 3. Mortal Kombat Armageddon. Tudo preço baixo. 72, 106. Tudo nessa faixa, assim. Né? Então, são preços bem legais. Clonou 2, que era um jogo que já foi muito mais caro. Mas ele caiu bastante de preço depois que saiu aquele remaster, né? Então, ele caiu absurdamente de preço. Isso tá no preço que dá pra comprar agora, porque antes era, assim, inviável você comprar Clonou 2. Mortal Kombat Deception aqui. Sonic Heroes, ó. Todas essas faixas de cento e poucos, né? Black Clover aqui, um jogo de Play 4. Burnout. Menos cem reais o Burnout. Rampage World Tour. O jogo é muito bom. 153. Joguei muito com o meu primo. Dragon Ball Z, Budokai, tem caixa por 149. Um dos melhores jogos de corrida aqui, ó. Do Play 1, na minha opinião. Não foi o melhor. Reed Racer Type 4, 376. Tem Harvest Moon aqui, ó. Por um 7,9. Esse aqui eu não tenho na minha coleção, cara. Não tenho esse. Ward 9 por 178. Tem um jogo aqui da Natsumi também. Acho que é de... Sei lá do que que é. Menos cem reais também. Dragon Ball GT Final Bout, né? O jogo que quebra controles. Por 411. Metal Gear por 473. Isso é sem desconto, né? Vocês vão ter desconto, né? Se você pagar com o Pix, vai ser mais de 25% de desconto, tá? Jack 2, Greatest Hits aqui. Jack 3. Dá pra pegar o Jack 2 e o Jack 3, cara. Se você quiser. Sonic Riders. Não tenho na minha coleção. Sonic Riders. Não tenho mesmo. Essa aqui é a versão Greatest Hits. Scarface. Harvest Moon. Wonderful Life. Outro jogo que eu acho que eu não tenho na minha coleção. Esse é Harvest Moon aí. 146. Dynasty Warriors 4, né? Spider, Year of the Dragon. 188. Harvest Moon Back to Nature. 4, 5, 9. Temos os meríveis, né? O 1 e o 2. Você pode fechar os meríveis aí do Play 1. Com o desconto, né? Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. É ok, né? Os jogos de Play 1, assim, do Dragon Ball Z não são tão bons, né? O melhor é o Legends, né? Pelo menos na minha opinião. Que só saiu no Japão. O melhor ainda só sai no Japão. Impressionante. Death Rites 2, né? Jogo bem legal. De ação Inteligente Cube. É um jogo de puzzle, né? Call of Duty Finest Hour. Jet Moto 2. Interessante. Tem Nanko Museum. Interessante também. Tudo na nossa faixa de 70 e pouco. Esse é um jogo de 29 conto aqui, ó. Apescape. Jogo bem legal aqui, ó. 2, 7, 5. Spider Rhypto's Rage. Naruto Zumaki Chronicles Greatest Cities. Naruto Zumaki Chronicles 2. Tinha até uma pessoa que me pediu recentemente esses jogos que ele não viu no site. Que tinha. Mas tem aqui. Os Mac Chronicles 1 e os Mac Chronicles 2. Que o cara não viu. Que tinha na loja, né? Test Drive Off-Road. Sword Art Online. Army Man. Eu não tenho esse na minha coleção. Eu joguei isso aqui, acho. Eu cheguei a jogar isso. Quando era criança. Esse Army Man aqui, ó. Jogo do Frogger, né? Com aquela pegada arcade. Contender 2. Tem muita coisa aqui que eu não tenho, viu, véi? Loco Roco sem manual. Acho que o outro deve ter manual, provavelmente, né? Kingdom of Paradise. Esse jogo até que é interessante, viu? PSP. Tem os Madden's aqui, né? SSX. SSX é bom. Tetris World. Tem uma galera que gosta também. 35. Nossa, que eu desconto. Vai ficar quanto isso aqui? Vai ficar bem barato. Prism in 2. 19 conto. Smackdown. 187 Ride or Die. Eu vi um pessoal falando bem desse jogo aqui. 55. Nossa, vai ficar muito barato com desconto. Ratchet Dead Locket. Só que tá sem manual, né? Esse aqui era um jogo tipo Twister Metal, eu acho. Power Drone. Blood Rain. Sem manual também. Turok Evolution. Não tenho esse na minha coleção. Tem um Pump It Up Exceed. Sem manual também. SSX1. Outro lá o Golf, né? 35 conto. Vai ficar muito barato com desconto, velho. Pac-Man de Mario Kart. Airblades da Namco. Nossa, eu nunca joguei esse. Vamos ver que tem mais de bom. Scaler é um bom jogo. É um jogo infantil de plataforma. É super bem feito graficamente. Pelo menos na Xbox. Eu só joguei na Xbox. Secret Saturdays. Nossa, que jogo é esse, velho? Dynasty Warriors 3. Corpão Rei. Tem Bad Boy. Golden Eye. Ruge. Será que eu tenho esse, mano? Agora eu tô na dúvida se eu tenho esse Golden Eye aí, cara. Eu vou até ter que ver se eu tenho ele. Dragon Rage. Nossa, deve ser algum RPG... Esquisito, né? O jogo de peixe. Real Fishing. De Pinball. Next Tetris. Speedball 2000. Tem um jogo que eu não tenho mesmo. Star Wars Starfighter. Gran Turismo. Ele tem essa caixa rachada, só que é um negócio muito mínimo, assim, tipo, aqui em cima, não é? Grandes coisas. E se você pegar uma parte de baixo de um CD qualquer que você tem, você consegue trocar isso. É... Atari Anthology. Legend of Kai. Da Capcom. O jogo da Capcom. Star Wars The Clone Wars. Tem muita coisa do Star Wars por aqui, né? Battle Star Galactica. Será que eu peguei esse pra minha coleção? Eu acho que eu tinha dois desses. Tem o GoldenEye Ruge Agent selado. Pra quem gosta do selado aqui. O jogo do Pride. Já me pediram esse jogo do Pride uma vez. Critical Death. É um jogo de submarino. O pessoal até que fala bem nele. Dark Summit é interessante também. Outro Naruto. Usa o Mac Chronicles, né? E... Vamos ver. Defender. E Battlefield 2. Muita coisa legal. Da Nintendo. Tem Hybrid Heaven completo. Ele tá com um detalhe aqui na frente da caixa. Mas de resto tá ok. Tem um Donkey Kong CD4 com caixa em manual. Mas não vem com o expansion pack, né? Até porque ia subir bastante o preço. Se tivesse... Um Kid Icarus aqui de Nintendinho. Um Tetris. Skate or Die. Bimbo. Jackal. Spy Hunter. 4 Adventure. Tem Trojan. Eu não tenho esse Trojan acho na minha coleção, hein? Esse eu acho que eu não tenho. Tem Snake Raidle. Outro Skate or Die aqui. Tem o Splinter Cell. Aqui de SEGA eu tenho pouca coisa que... Sempre sai rápido, né? Mas tem um Dr. Robot Nickman e B-Machines. Tem caixa, mas não tem manual. Um Vector Man. E um Wonder Boy 3 Monster Lair. Né? Essa aqui é a versão europeia dele, tá? Mas roda no Mega Drive normal. Art Drive vem um jogo de esportes aqui. Uma pessoa papou a maioria das coisas que tinha. Xbox. Chegou esses dois Salos aqui. E esse aqui é com a capa que brilha, tá? Tem uma arte normal e tem a capa que brilha. Essa é a capa que tem um foil, que tem um brilho, tá? Ela é um pouco mais cara, beleza? Tá R$114 cada um. Eu tenho dois, tá? Tem um Lost Odyssey. Também. Tá bem legal. Tá completinho com o manual tudo. Rock Band 2. E um 007 Tony Hawk Spar Skate. Tem pouca coisa também de Xbox. O pessoal não pede muito, tá? Então é isso. Esses são os jogos, né? É pro pessoal limpar mesmo o que tem aí. Mais pra frente eu vou ver se eu faço um Mega Restock. Mas você ganha 25% de desconto. Com o Pix você ganha mais desconto ainda. 3%, né? Então, cara. Você vai ganhar um baita de um desconto aí. Vai pagar um preço bem bacana. Vai ter jogo que vai sair por menos de R$30. Pra você ter ideia. Um preço bem legal pra esse tipo de jogo, tá? Então não perca tempo. Vá comprar agora. Cupom de desconto que nem falei pra vocês, né? RQ25, tá? Só ir lá e comprar que você vai gostar. Passar de qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp também. Mas você pode fazer absolutamente tudo pelo site. É só ir lá, calcular, fazer tudo pelo carrinho. Comprar, pagamento por Pix ou cartão de crédito. Pode ser parcelado se você quiser, tá? Então é isso. E até a próxima Quest. Show!